Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou brasileiro de Belo Horizonte, Minas Gerais e atualmente morando aqui na Rússia. Essa é minha esposa. Oi, Sina. Pessoal, a gente já fez esse vídeo antes, só que o áudio da câmera não estava gravando, então a gente perdeu as imagens. O que é uma pena porque o vídeo ficou muito engraçado, a gente riu bastante aqui. Só que a gente vai fazer as perguntas de novo para tentar salvar, né, publicar o vídeo. Eu não sei se vai ficar a mesma coisa, mas enfim, vamos lá. Separei três perguntas para perguntar para ela e essas três perguntas eu vou responder também. Eu vou começar, né, as perguntas são, a primeira pergunta é Você vê alguma diferença entre mulheres russas e mulheres brasileiras? Sim, eu vejo. Eu vejo que as mulheres russas, elas são um pouco mais românticas. Elas são mais ligadas a essa questão do romantismo, né? Essa questão de receber flores e dar flores, chocolate, abrir a porta do carro, né? Pequenos gestos que, às vezes, quando você faz... Pequenas coisinhas do dia a dia que você faz para uma mulher aí no Brasil, às vezes você está sendo um pouco mais machista. Aqui na Rússia, pelo contrário, é visto como cavalheirismo, né? E... Aquilo que eu falei, não estou dizendo que todas as mulheres do Brasil não gostam de romantismo, mas aqui as mulheres, elas são muito ligadas a isso, em relação a mandar cartas, receber cartas. Quando eu estava aí no Brasil, eu cheguei a receber três cartas da vacilina... Tris cartas, ela mandou três cartas para mim, eu não mandei nenhuma. Na verdade, eu escrevi, só que eu só entreguei essa carta em mãos quando ela foi no Brasil. Então, eu vejo essa diferença das mulheres brasileiras para as mulheres russas. Eu acredito, essa é uma opinião minha, que as mulheres russas, elas são mais românticas e são ligadas mais nessa questão do romantismo. A segunda pergunta é... O que você mais gostou de conhecer na Rússia, no meu caso? E, sem dúvida, a neve, né? Foi uma experiência, para mim, única e incrível. E quem é brasileiro que nunca tinha visto neve toda a sua vida e conhece a primeira vez, sabe do que eu estou falando. É uma coisa, assim, que não dá para esquecer. É algo fantástico. E, para mim, sem dúvida, o que eu mais gostei de conhecer aqui na Rússia foi a neve. Terceira pergunta, o que eu mais gosto na vacilina, o que eu mais gosto no nosso relacionamento? E, também, é o que eu falei na primeira pergunta. Essa questão dela ser romântica, ser carinhosa, essa questão dela ser atenciosa. E, isso é algo que me cativa cada vez mais. E, ela é uma pessoa muito fácil de gostar, né? É uma pessoa que sempre está fazendo o bem, sem olhar, né? O que eu faço. Então, esse amor dela por mim, essa bondade, esse carinho, essa atenção que ela tem, sem dúvida, é o que eu mais gosto no nosso relacionamento, é o que eu mais gosto nela. E, agora, vamos perguntar para ela, né? Fazer as mesmas perguntas e ver o que ela acha. E, agora, eu vou falar em português, vou ter a gabarit portugalsk, vou ter a gabarit portugalsk. Não, 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 não. Vamos lá. Você vê alguma diferença entre homens russos e homens brasileiros? Se sim, qual a diferença? Sim, eu vejo. Muito bom. Eu vejo a diferença entre homens russos e homens brasileiros. Os brasileiros são mais expressivos, mais emocionais, mais espéiçais, mais espéiçais, assim, fôgão, fôgão. Os russos, na verdade, são um pouco mais lentos, um pouco mais lentos, um pouco mais relativo. Mas, isso depende do seu carácter. Então, qual o homem está em frente. Eu não posso falar em português. Então, depende do seu carácter, da situação. Mas, sim. Eu acho que tem a diferença entre homens russos e brasileiros. Então, ela falou que, talvez eu coloque a tradução, mas eu acho que eu vou ficar com muita preguiça de escrever tudo o que ela falou traduzido. Enfim, eu vou tentar traduzir aqui já, por áudio. Porque, se eu não colocar, você sabe o que ela falou. Ela vê uma diferença, mas ela acredita que, talvez, isso também, não é só uma diferença cultural, mas está mais, talvez, relacionada ao caráter. Ela acredita que os homens brasileiros são mais quentes. Não dá. Garante. Estou só. Expressivo e emocionante. Expressivo e emocionante. Expressão, mais emocionante, mais sentimental. A gente é mais ativo, mais... Ao mesmo tempo, ela acha que isso não é só uma diferença cultural, que, às vezes, tem russos também, que são um pouco mais... Como o irmão dela, ele é um pouco mais agitado. E a principal característica que ela vê de diferença seria essa. Que a gente brasileiro é um pouco mais ativo, mais agitado do que os russos são. Os russos são um pouco mais reservados. O temperamento é зависível. O temperamento? Sim. O temperamento do homem também é зависível. Isso eu não vou falar. Brincadeira. Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta. O que ela mais gosta no Brasil? Vamos. Quando nós nos vim aqui em Brasília, em geral, eu gostava de fazer a minha mãe. Mas, como eu gosto de fazer, eu aprendi com a especialidade de um pouco, para mim, é interessante a comida. Mas nós não gostamos de comer brasileiro, estrada. Por isso, eu gostaria de ver no caso mais um dia de café e de restaurante, e ir em suivido desta América. Pois sim. E... Exatamente. Lava mais de curiosidade. Eu gostaria de mais ir à casa. Você gostaria de mais sabor? Não, isso não é gostaria. Eu gostaria de mais saber mais na casa e mais ir em mais com um lugar. O que ela mais gostou foi, sem dúvida, a paisagem, a questão das árvores do Brasil ser diferente das árvores da Rússia, não são como, montanha, a gente foi na Serra do Curral, se eu não me engano é esse o nome, que é a serra que divide Belo Horizonte e Minas Gerais, então montanha, a paisagem em si do Brasil, a praia do Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema, que foi onde a gente foi. E o que ela queria ter conhecido, experimentado mais, e ela experimentou pouco, foi a nossa culinária. Ela gosta disso e queria ter experimentado, e uma próxima vez, voltando ao vídeo, a bateria aqui da câmera, se eu dei um corte aí é porque a bateria da câmera acabou, hoje tá difícil pra gente fazer o vídeo. Mas enfim, ela gostou, ela queria ter conhecido mais a culinária, conheceu pouco, mas uma próxima, sem dúvida. O que ela mais gostou então, foi as paisagens do Brasil. Ledo de la pros. Muita coisa que você viu, a mista, gulhar, a любовь, amor, privilégio, carinho, carinho, nejность, внимatilность, zаботa, abraços e carinhos. Da, внимatilность. Isso é o que ela mais gosta em mim, abraço e carinho, tempos juntos. Olha, olha, olha como ela nasce, tipo, ah, graça muito, gosto muito, gosto muito, e aí, minha mão, vejo como você gosta. O que ela mais gosta é essa questão de ser carinhoso, de ser trabalhador. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Foi difícil convencer a Vasilinda a fazer o vídeo, mas ela fez, falou lindamente. E, deixa seu like, deixa seu comentário. Gavarite, deixa seu comentário. Deixa seu comentário. Like. Like. O que você diz no canal? Compartilha. Compartilha. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Isso aí, obrigado a todos vocês, beijo, até a próxima aí, este Budis Dilest Show vídeo, Patom, Budis Chico? Budis. É, talvez até a próxima. Eu vejo vocês na próxima, mas com a vacilinha. Quanto, Rolex. Vamos ver. É, depende do quanto, quantos likes vocês derem, ela faz mais um vídeo aí pra gente. Obrigado. Tchau. Tchau.